Boa tarde gente, bem-vindos à cozinha da minha mãe Hoje é início de novembro Vamos dar início a receitas natalinas para o nosso fim de ano E eu estou trazendo hoje um bolo natalino Fácil de fazer e muito saboroso Para essa receita a gente vai utilizar os seguintes ingredientes Duas xícaras de farinha de rosca Uma xícara de farinha de trigo Quatro bananas picadas Uma xícara de leite e ela já está com uma colher de café de baunilha Três ovos Uma colher de sopa de canela em pó Um quarto de xícara de óleo Uma colher de sopa de fermento biológico 50 gramas de nozes 50 gramas de castanha do Pará E 100 gramas de uva passa E uma forma untada Já está untada, já está enfariada No nosso liquidificador A gente vai colocar As quatro bananas O leite Com a baunilha O óleo Os três ovos E a colher de sopa de canela Vamos bater até ficar bem homogêneo Depois que bateu a nossa massa Está aqui batido A gente vai colocar Em uma vasilha A gente vai colocar o que? A farinha de trigo E a farinha de rosca A castanha do Pará A uva passa As nozes E eu esqueci de mencionar Que eu também estou utilizando Uma xícara de açúcar E o nosso fermento Vamos mexer bem E vamos Colocar a nossa massa batida Enquanto isso O meu forno já está aceso Para aquecer em 180 graus Tá gente? Deixa eu mexer bem E assim que a gente mexeu Vamos colocar a nossa forma untada E vai para o forno Pré-aquecido Em 180 graus Em 180, 200 graus Por 30 minutinhos Ou até dourar Hoje mexido A gente vai pegar a nossa forma Vamos passar aqui Para a nossa forma untada Enfarinhada E vamos levar para o forno Assim que estiver pronto Estiver assado E eu volto com Com vocês Com vocês Para mostrar Vamos lá Vamos para o forno Vamos para o forno Eu coloquei um pouco de açúcar De confeiteiro De confeiteiro No meu caso Eu esqueci o açúcar de confeiteiro Meu moleque Eu esqueci o açúcar de confeiteiro E coloquei o açúcar branco Tá Então Tá lindo né filho Então Agora eu vou cortar para vocês E vou mostrar Como que vai ficar Ele ficou dessa forma Já desenformei Já coloquei Um açúcar de confeiteiro Se vocês não tiveram açúcar de confeiteiro Pode colocar açúcar branco normal Vou cortar aqui Para vocês verem como é que fica Aqui ó Ó gente Ó Então fica Fica bem legal Fica bem gostoso E espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Qualquer problema Me falem comigo lá no grupo Que eu vou sanar as dúvidas Estamos no mês de novembro Estamos na reta final Daqui dos vídeos No mês de dezembro Nós não teremos vídeo Tá E eu só tenho que Começar a agradecer vocês Pela parceria Agradecer o abraço pela parceria E Agradeço imensamente As dúvidas e sugestões Que vocês passam para a gente E O meu muito obrigado Qualquer dúvida Fala comigo no grupo O meu muito obrigado